Segundo registro, desde 1960 um aluno do Largo de São Francisco, da velha e nova e sempre e nova academia não assumia a presidência da república. Terceiro e final registro, V. Exª esteve aqui e foi diplomado por essa justiça eleitoral, estando devidamente legitimado como chefe de Estado da nação brasileira. Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, meu professor no Largo de São Francisco, lá onde fomos alunos, ministro Ricardo Lewandowski, é professor, querido professor Ricardo Lewandowski. Excelentíssimo Sr. Presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, na pessoa de quem são cumprimentados todos os membros do Poder Legislativo presentes. Excelentíssimos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, de ontem, de hoje e de sempre. Excelentíssimo Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, de hoje e de sempre. Suas Excelências, os Senhores Presidentes dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. Sua Excelência, o Sr. Ministro de Estado da Justiça, doutor Alexandre de Moraes, em cujo nome são cumprimentados todos os ministros de Estado e demais autoridades do Poder Executivo. Sua Excelência, o Sr. Procurador-Geral Eleitoral, doutor Rodrigo Janot, na pessoa de quem são cumprimentados os membros do Ministério Público. Senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamacchia, na pessoa de quem são cumprimentados todos os advogados. Suas Excelências, os Senhores Comandantes das Forças Armadas do Brasil, Sua Excelência, o Sr. Governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, em cujo nome são cumprimentados os governadores de Estados brasileiros. Suas Excelências, os Senhores Embaixadores e Representantes do Corpo Diplomático, cumprimento na pessoa do anúncio apostólico aqui presente. Suas Excelências, os Senhores Ministros de Tribunais Superiores, Suas Excelências, os Senhores Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, Suas Excelências, os Senhores Presidentes e Desembargadores dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Eleitorais, Federais e do Trabalho, Eminentes Autoridades Religiosas, Militares e Civis, Senhores Presidentes de Partidos Políticos, Senhores Presidentes de Associações de Classe, Jornalistas aqui presentes, servidores deste e de outros tribunais, familiares e amigos dos ilustres amigos hoje em Poçandos, minhas senhoras e meus senhores. Convido a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional que será executado pela Banda dos Fuzileiros Navais, regida pelo maestro suboficial, músico Lúcio Pinheiro Morgado. A Banda dos Fuzileiros Navais, A Banda dos Fuzileiros Navais, Música A CIDADE NO BRASIL 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 Sua Excelência declarou Aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. Com muita alegria, declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sua Excelência e meu querido amigo, o senhor ministro Gilmar Ferreira Mendes. Meus cumprimentos. Aplausos Na condição de presidente empossado do Tribunal Superior Eleitoral, convido sua Excelência, o senhor ministro Luiz Fux, a prestar compromisso regimental. Mais uma vez. Declaro aceitar o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual foi eleito e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Convido a senhora Diretora-Geral da Secretaria do TSE a proceder à leitura do termo de posse. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2016, em sessão solene do Tribunal, tomou posse no cargo de vice-presidente o excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, eleito em 7 de abril de 2016 pelos membros deste Tribunal, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 119 da Constituição Federal. Sua excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. O presente termo vai assinado pelo presidente e pelo empossado. declaro empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua excelência, o senhor ministro Luiz Fux. Aplausos 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 Para falar em nome do Tribunal, concedo a palavra a sua excelência, o senhor ministro Henrique Neves. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ricardo Lewandowski, em nome de quem peço para saudar todos os membros do Poder Judiciário. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, na pessoa de quem peço licença para lançar, saudar o nome de todos os membros do Poder Legislativo. Excelentíssimo senhores ministros dos Tribunais Superiores, Excelentíssimo senhor ministro presidente, perdão, senhor presidente José Sarney, trigésimo primeiro presidente da República. Suas excelências, os senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral, em nome de quem saudo também todos os presidentes dos tribunais regionais eleitorais aqui presentes. Sua excelência, o senhor ministro do Estado da Justiça, doutor Alexandre de Moraes, em nome de quem saúdo todas as demais autoridades do Poder Executivo. Sua excelência, o senhor procurador-geral da República. Doutor Rodrigo Janot, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do valoroso Ministério Público. Senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados presentes. Suas excelências, os senhores comandantes das Forças Armadas, o senhor governador do Distrito Federal, em nome de quem cumprimento todos os governadores de estados brasileiros. Agradeço todas as demais autoridades mencionadas já pelo eminente ministro Dias Toffoli na sua nominata, especialmente os servidores deste tribunal, assim como a doutora Guilmar, em nome dos familiares, esposa do Impossando. Agradeço a presença de todos. Há 142 dias das maiores eleições brasileiras, coube-me a honrosa oportunidade de saudar o eminente ministro Gilmar Mendes, no momento de sua posse na 49ª presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Esta é a segunda vez que sua excelência assume a presidência da Justiça Eleitoral e não lhe faltam predicados para o exercício do cargo. A experiência e sucesso nas relevantes funções públicas, sempre exercidas com denodo e brilho, demonstram atenta disposição para enfrentar desafios sem recear obstáculos. Desde a sua aprovação, em primeiro lugar, no concurso público para o cargo de Procurador da República, em 1984, até o exercício da presidência do Supremo Tribunal Federal, no biene de 2008-2010, a sua vida profissional foi marcada por ações práticas com resultados profícitos e permanentes. Entre tantos exemplos, a atuação de sua excelência na Advocacia Geral da União demonstrou sua alta capacidade de gestão. Em curto espaço de tempo, um ano e meio, o ministro Gilmar Mendes conseguiu transformar um órgão desestruturado no maior escritório de advocacia do país, uma verdadeira instituição, dotando-o de instrumentos que hoje permitem a efetiva e real defesa do patrimônio público. Ao exercer a presidência do Conselho Nacional de Justiça, sua excelência também transformou aquele órgão, adotou metas, modernizou o poder judiciário, combateu a prestação jurisdicional estagnada e criou métodos que permitem, até hoje, promover o respeito eficaz aos direitos fundamentais daqueles que muitas vezes não podem se defender. Ao lado da vida profissional, a sua permanente dedicação à academia impressiona. Seria impossível, nesse instante, fazer menção à vastíssima contribuição doutrinária que sua excelência nos proporciona de forma contínua e profunda. Sem mencionar o alcance de sua obra, além da comunidade jurídica brasileira, basta lembrar que atualmente não há nenhum operador do direito que não tenha recorrido aos ensinamentos contidos nos diversos livros escritos e coordenados pelo ministro Gilmar Mendes. Dos bancos das faculdades às mais altas cortes desse país, a doutrina de sua excelência é citada diariamente como norte seguro da hermenêutica constitucional, com especial destaque aos meios de controle de constitucionalidade. O reconhecimento da produção acadêmica não se encerra em simples louvores. Os dois prêmios de Abuti, concedidos em 2008 e 2014, assim como os inúmeros e também premiados estudos realizados em sua homenagem ou sob sua orientação, demonstram a espessura e importância do seu pensamento jurídico, que não deriva apenas do título de doutor, com o predicado Magna Cum Laude, obtido em Mister na Alemanha. Muito além dos títulos, a vida acadêmica do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral é marcada por sua devotada dedicação à pesquisa e ao ensino, que na lição de Paulo Freire não é apenas a transmissão do conhecimento, mas a criação de possibilidade para sua produção e construção. Consagrado ao magistério desde cedo, fundou em 1998 o Instituto Brasileiro de Direito Público, que se firmou como um dos principais centros de estudos e reflexões sobre direito e administração pública. A excelência da Escola de Direito de Brasília está refletida no índice de aprovação dos seus alunos na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, o maior do Distrito Federal. Com todas essas e tantas outras qualidades, o ministro Gilmar Mendes assume hoje a condução da justiça eleitoral brasileira, em um momento em que o valor e a solidez das instituições democráticas são exigidos pela nação. A consistente atuação do ministro Dias Toffoli, que hoje se despede por hora do Tribunal Superior Eleitoral, viabiliza que essa transição possa ser realizada sem traumas ou riscos para as próximas eleições. A dedicada atuação de sua excelência nos últimos dois anos foi destacada pelo intenso amor à justiça eleitoral e o aperfeiçoamento de suas funções e seus quadros, reintegrando o Brasil na comunidade internacional do direito eleitoral, o que faz com que, além da inestimável troca de experiência e conhecimentos, a democracia brasileira seja reconhecida nos fóruns internacionais. A preparação meticulosa das próximas eleições foi conduzida pelo ministro Dias Toffoli, com o auxílio permanente do ministro Gilmar Mendes, que relatou com antecedência necessária as instruções para as próximas eleições, após mais uma reforma da nossa intrincada e sempre remendada legislação eleitoral. Nesse aspecto, devemos lembrar que se a constante alternância dos membros da justiça eleitoral serve para evitar e combater os potenciais vícios do exercício prolongado do poder de conduzir os pleitos, as reiteradas modificações da legislação eleitoral não contribuem para a segurança jurídica das relações políticas, ainda quando movidas pelo inegável propósito de seu aperfeiçoamento. É imperioso e urgente que as regras eleitorais sejam estabilizadas de forma democrática, debatendo-se não apenas os problemas momentâneos, mas principalmente as razões de sua existência e os reflexos causados pelos modelos historicamente adotados. O sucesso de um sistema eleitoral e o critério para concluir sobre a superioridade de uma forma de governo sobre outra não devem ser procurados em fatos transitórios ou ocasionais, mas na índole permanente das instituições democráticas. As discussões sobre a reforma do sistema eleitoral brasileiro, e se for o caso, da própria forma de governo, devem ser estudadas de forma harmônica, contemplando, além de circunstâncias específicas, a coerência do complexo normativo e a interação de seus elementos. A necessidade de se pensar o todo já foi notada pelo ministro Dilmar Mendes mais de uma vez, pois a alteração das regras ou da interpretação de alguns aspectos secundários do processo eleitoral não tem o condão de modificar a essência do sistema eleitoral. Ao contrário, a ruptura pontual de um de seus elementos é capaz de gerar deformações maiores do que as que se pretende corrigir. Por outro lado, a compreensão global da matéria, ainda que caiba a decisão soberana do Congresso Nacional, que é o foro adequado às decisões políticas, sempre poderá contar com o diálogo institucional entre os poderes harmônicos da República, de modo a permitir que se contemple as dificuldades vivenciadas na aplicação das leis como meio de evitar que importantes lacunas atraiam a possibilidade de sua complementação subjetiva. O sistema político eleitoral brasileiro já deu provas de sua exaustão. A intensidade dos movimentos sociais e as novas tecnologias que permitem a interação instantânea de opiniões demonstram o crescimento da participação política dos cidadãos e sua capacidade de organização em torno de temas críticos do Estado. Existe-se, assim, que a participação direta do verdadeiro detentor do poder político seja incentivada pelos meios próprios e que novos métodos sejam desenvolvidos e permitidos. Porém, ao mesmo tempo que não se pode ignorar essa realidade, ela não pode substituir a necessidade de se ter no exercício ético da política o meio próprio para atingir os ideais maiores do bem-estar e da paz social. A algeriza atividade política e nada contribui para o Estado constitucional democrático de direito. Como notou Bob, o cidadão comum não pode ser instado a se manifestar e opinar diariamente sobre todos os problemas da nação, se não por meio da legitimação de representantes livremente eleitos e um processo transparente e isonômico conduzido de forma neutra. Recorde-se a propósito as palavras de Assis Brasil, que ainda durante o período do império, ao concluir sua obra em defesa da república, consignou que o sufragio universal é a válvula de segurança das aspirações populares. Nessa função e para este fim, a atuação deste tribunal deve servir substancialmente ao eleitor, garantindo-lhe o pleno acesso às fontes múltiplas de informação e à irrestrita liberdade para que seu voto não seja contaminado pela corrupção ou pelos abusos do poder político ou econômico. Nesse quadro, os partidos políticos também adquirem relevante papel como órgãos intermediários que congregam e buscam propiciar validade às ideias dos setores da sociedade no exercício temporário do poder ou em sua legítima oposição. Mas a importância dos partidos políticos, sua livre criação e autonomia seguradas pela Constituição não podem servir de escudo para o barateamento de suas relevantes funções sociais ensejar a eternização de modelos arcaicos abastecidos por recursos públicos que servem meramente a propósitos individuais destituídos de real representatividade. Como órgão representativo, as agremiações devem efetivamente traduzir interesses de parcela minimamente relevante da sociedade e justamente porque servem à democracia também devem ser conduzidos sobre a égito do princípio democrático em suas relações internas para a escolha de seus dirigentes e candidatos. As regras partidárias eleitorais trazem grandes desafios à justiça eleitoral, que se defronta diariamente com pedidos de criação de novas agremiações. A lei exige que o registro dos estatutos partidários somente seja deferido quando demonstrado o caráter nacional da agremiação, por meio do apoio manifestado por pouco menos de 500 mil eleitores. Porém, no dia seguinte à criação, nada mais lhe é exigido para demonstrar a representatividade que legitima sua existência. A necessidade de reorganizar o sistema eleitoral é premente. Nas próximas eleições, os desafios desse tribunal estão essencialmente relacionados ao modelo no qual o adversário a ser inicialmente vencido pelo candidato é o seu cargo legionário. E o eleitor poucas vezes sabe que o seu voto é computado principalmente para o partido político. As novas regras sobre o financiamento das campanhas eleitorais, a redução do prazo para o registro das candidaturas e a realização da propaganda eleitoral exigirá uma atenção redobrada da justiça eleitoral, ombreada pelo Ministério Público Eleitoral em todas as suas instâncias para assegurar a normalidade e legitimidade das eleições. Nesse aspecto, vale registrar que a intervenção judicial não deve ocasionar controle meramente subjetivo sobre a qualidade dos candidatos. E as campanhas eleitorais devem ser conduzidas livremente. A atuação da justiça eleitoral, contudo, deve ser permanente e implacável diante de provas suficientes a partir das quais seja possível verificar de forma objetiva que as regras estão ou não foram cumpridas. Nessas hipóteses, pouco importante dos atores envolvidos, o equilíbrio e o respeito aos eleitores e ao ordenamento jurídico devem ser assegurados. Nesse ponto, acredito que posso falar em nome de todos os membros desse tribunal para reafirmar a confiança que depositamos na construção dos trabalhos dessa casa pela nova presidência hoje inaugurada. Ao lado do ministro Gilmar Mendes, também contaremos com a presença marcante do eminente ministro Luiz Fux, que além de sua larguíssima experiência em todos os níveis da judicatura, é detetor de substanciosos conhecimentos jurídicos que sempre contribuem para o perfeiçoamento do direito e a racionalização de sua aplicação. Com as lideranças desses eméritos professores, esse tribunal não faltará a sua maior missão de preparar e realizar eleições livres e soberanas, sem descuidar, acima de tudo, da Constituição da República e de garantir que ela sobreviva além das disputas políticos, para dar concretude aos caros e inalienáveis valores republicanos que orientam o Estado brasileiro. Ministro Gilmar Mendes, ministro Luiz Fux, com a certeza de que vossas excelências poderão contar com toda a presteza e o apoio dos membros da Justiça Eleitoral, temos a plena confiança no êxito dos mandatos que hoje se iniciam. Muito obrigado. Agradeço as palavras do ministro Henrique Neves. E para falar em nome do Ministério Público, concedo a palavra agora ao procurador-geral eleitoral, doutor Rodrigo Janot. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, Excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, Excelentíssimo presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, Excelentíssimo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, em nome dos quais peço licença para saudar a todos os componentes da mesa, demais autoridades civis, militares, eclesiásticas, senhoras e senhores. Mais uma vez, em saudável revezamento, renova-se o comando do Tribunal Superior Eleitoral, órgão do Poder Judiciário, ao qual a Constituição Federal conferiu a importante responsabilidade de dirigir o processo de formação da representação política em nosso país. Deixe a presidência do Tribunal, após profícuo bienio, o ilustríssimo ministro Dias Toffoli, que emprestou sua reconhecida capacidade de trabalho e sabedoria à causa da justiça eleitoral. Assume neste ato o ministro Gilmar Mendes, cuja experiência, capacidade de trabalho e sabedoria, já foram testadas e comprovadas em diversos campos profissionais e postos por onde passou, inclusive na presidência do Supremo Tribunal Federal. Ao laudo de sua excelência, na vice-presidência, assume o operoso ministro Luiz Fux, que acaba de capitanear a ingente tarefa de moldar uma nova legislação processual civil codificada, moderna, ligada com a realidade de nosso tempo. Para quem sabe, e todos sabemos, o Brasil é a quarta maior democracia do mundo e que nele se realizam as maiores eleições simultâneas das Américas, a maior eleição informatizada do mundo. Não é difícil imaginar a dimensão e responsabilidade da missão que se apresenta, especialmente neste ano, em que serão realizadas eleições nos 5.570 municípios brasileiros, com a participação de mais de 140 milhões de eleitores espalhados por este país continente. A democracia, já dizia Churchill, com a indisfarçável dose de pessimismo, é a menos imperfeita forma de governo já experimentada pela civilização em todos os termos. Mas, apesar de todas as reconhecidas vicissitudes, é nela e por intermédio dela que se constitui o ambiente verdadeiramente propício à promoção dos valores fundamentais da sociedade, tais como liberdade, igualdade, educação, saúde, segurança e desenvolvimento. Para que a democracia possa ser crescentemente substantivada, é indispensável que o processo eleitoral transcorra dentro de padrões de normalidade e legitimidade. Daí, a relevante tarefa que se apresenta à justiça eleitoral, que atua, portanto, como elemento fundamental na estruturação das condições necessárias para que a democracia se concretize. A isso também não se furta o Ministério Público, instituição a qual a Constituição conferiu, entre outras funções, a defesa do regime democrático. Assim, cabe ao Ministério Público, ao lado da justiça eleitoral, e perante ela, promover as medidas tendentes a garantir a lisura das eleições, buscando escoimá-las das interferências abusivas do poder político e do poder econômico, bem como adotando as medidas de responsabilização em face de ilícitos eleitorais eventualmente praticados. São inúmeros os desafios. Apenas para exemplificar, nos limites temporais a que me impus nesta saudação, aprimoramentos na legislação eleitoral são necessários, de modo a modernizar, arejar e robustecer o processo de formação de nossa representação política, e, com isso, fortalecer a legitimação dos mandatários da nação brasileira. Algumas mudanças já foram implementadas, é verdade, com a recente edição da Lei 13.165, de 2015. Neste sensível momento de crise político-institucional pela qual o país atravessa, o momento esse que exige dos poderes constituídos, bem como de todas as instituições públicas, atuação equilibrada, desapaixonada e moderada, espera-se que o Congresso Nacional, no legítimo exercício de suas funções, possa promover as reformas necessárias ao aperfeiçoamento dos sistemas de representação e dos instrumentos de contenção das deletérias formas de intervenção abusiva nas eleições. Afinal, o aprimoramento dos mecanismos garantidores da democracia é tarefa diuturna, permanente. Tenho certeza de que o Tribunal Superior Eleitoral não se furtará em apresentar sua parcela de contribuição nesta empreitada. Tenho também a certeza de que o Ministério Público Eleitoral igualmente se dispõe a consociar-se nesta tarefa dentro dos limites de suas atribuições institucionais. Concluo, parabenizando uma vez mais, o ministro Dias Toffoli, pelo êxito de sua gestão e desejando sinceramente a vossas excelências, ministro Gilmar Mendes e ministro Luiz Fux, um bienio pleno de realizações para o bem da justiça eleitoral e para o bem da democracia brasileira. Agradeço ao doutor Rodrigo Janot e, para falar em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, concedo a palavra ao seu presidente, doutor Cláudio Pacheco Prats Lamacchia. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor senador da República, Renan Calheiros, presidente do Senado Federal, na pessoa dos quais peço autorização para saudar a toda mesa, a todas as autoridades que já foram devidamente nominadas pelo protocolo, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, nas pessoas de quem saúdo a todos os membros desta Corte, a todos os ministros e a todos os membros do Poder Judiciário. excelentíssimo senhor Rodrigo Janoa, ilustríssimo procurador-geral eleitoral, procurador-geral da República, em nome de quem quero saudar a todos os membros do Ministério Público, senhores advogados, advogadas, meus colegas, senhoras e senhores. É em meio a um dos mais conturbados períodos de nossa história republicana que esta Corte Eleitoral procede hoje à sua troca de comando. O que deveria constituir mera rotina administrativa adquire, em tais circunstâncias, outra dimensão, mais ampla e solene, e enseja seguramente importantes reflexões. A ordem dos advogados do Brasil, que nestas solenidades representa não apenas a advocacia, mas a própria sociedade civil brasileira, de que tem sido historicamente voz e tribuna, não irá desperdiçar tal oportunidade. É de sua tradição, e aqui procurarei honrá-la, não faltar ao país, sobretudo em momentos como este. Quando o regime militar, no final da década de 70, sentindo a rejeição da sociedade, acabou por conceder o projeto de abertura política, foi buscar exatamente a interlocução na ordem dos advogados do Brasil, por reconhecer a sua representatividade social e papel histórico. E a UAB, naquele momento, por seu presidente, Raimundo Faoro, não se furtou em vocalizar a agenda da sociedade civil, estabelecendo os primeiros passos da redemocratização, a restauração do habeas corpus, o fim da censura à imprensa, entre outras conquistas. Esteve presente igualmente com protagonismo, na campanha das diretas já, na convocação da Assembleia Nacional Constituinte, no impeachment de um presidente da República, e agora também encaminhando o seu pedido de impeachment à Câmara dos Deputados. A ordem, por imposição de seu estatuto, que a vincula à defesa do Estado Democrático de Direito, tem o dever de participar da vida política institucional do país. Mas, sem viés partidário ou ideológico, nosso pluralismo interno converge numa causa comum à advocacia, o bem-estar político, econômico, social e moral do Brasil. E isso nos coloca, mais uma vez, na cena pública. Não há dúvida de que a essência da crise que vivemos hoje é política. Tudo mais dela deriva, a econômica, a de ordem pública, a administração, a ordem social e o bem-estar geral. Sem a política, a arte de conciliar interesses e resolver controvérsias, somente por meio dela é que poderemos estabelecer e consolidar o bem maior de qualquer nação, sua unidade. E é nessa reconciliação nacional que devemos, sim, e precisamos investir. É a premissa para que tudo mais seja equacionado e resolvido, não importa o tempo que se venha a levar. A volta ao mundo começa com um passo. Precisamos dar este passo. A primeira lição que extraímos dos acontecimentos, que horas, que horas nos infelicitam, é de que nosso sistema político está na UTI. Donde já se pode dizer que há muito tempo, mas agora se encontra em estado terminal, a exigir reformas que há muito são proteladas, em nome de interesses muitas vezes menores, que não contemplam exatamente o bem comum. Não é de hoje que isto acontece, senhoras e senhores. Em 1870, portanto, há 146 anos, o imperador Pedro II, numa reunião ministerial, constatava, aspas, as eleições, como elas se fazem no Brasil, não são a origem de todos os nossos males. Fecha aspas. O registro da fala imperial é de Humberto de Campos, em seu livro, O Brasil Anedótico, e mostra que, quanto a isso, pouco ou quase nada evoluímos. Saímos da monarquia, proclamamos a república, e dentro desta, vivemos cíclicos, diversos, mas, quanto ao nosso sistema eleitoral, pouco avançamos. Ou melhor, avançamos de forma insatisfatória. Não é exagero quando Dom Pedro II atribuiu ao modo como se fazem as eleições todos os males. Não alguns, mas todos os males. De fato, o Brasil político partidário carece de representatividade. A sociedade em seu conjunto não se vê nos partidos hoje. Isso explica a mobilização espontânea de multidões de pessoas a que tivemos oportunidade de assistir, desde 2013, nas ruas de todo o país, e sem a interlocução ou mediação de partidos. Foram essas multidões que levaram a solução do impeachment, não os partidos que a ela foram levados. Esse abismo entre dois países, o real e o oficial, precisa ser desfeito. É preciso construir pontes, propiciar convergências, unir os dois Brasis. E como se resolve isto com a verdadeira política, a política com P maiúsculo, de que nos falava exatamente o Rui Barbosa? E para a qual a sociedade brasileira está e tem muito clamado. Também nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, para além de sugerir medidas pontuais que confiram eficiência, lisura e representatividade aos pleitos, há muito nos empenhamos em lutar por ética na política. Procuramos esclarecer ao eleitor o verdadeiro valor do seu voto. Ele não tem preço, ele tem consequência. A ética é o pilar da política, para que ela reflita o dito de Aristóteles, segundo a quem a política é a mais nobre de todas as artes. Ética, como toda liberdade, é princípio uno e indivisível. Não há como relativizá-la, adjetivá-la ou diminuí-la. Ou se tem, ou não se tem. Na política brasileira, o clamor por ética remonta aos primórdios da formação nacional. E, no entanto, ainda soa a muitos como uma utopia. Há, porém, avanços a registrar. E o maior deles é o fato de que passou a constar das exigências prioritárias de nossa cidadania, esta que foi às ruas clamar por mudanças e decência. entretanto, vasta parcela do eleitorado carece ainda de meios objetivos para defender-se do rolo compressor publicitário que tem marcado as sucessivas campanhas eleitorais em nosso país. Confunde-se eleição com marketing. Horários gratuitos no rádio e na televisão, em vez de oportunidade para esclarecimentos ao eleitor, transformam-se em palco de superproduções caríssimas e hipnóticas que distanciam o eleitor da realidade, distanciam o eleitor do candidato e dos próprios partidos. Constrói-se, assim, o tal abismo entre o país real e o país oficial. Opinião pública tornou-se cada vez mais decorrência de opinião publicada. Por esta razão, cabe a este Tribunal Superior Eleitoral papel de absoluto relevo no curso das campanhas. Não apenas fiscalizando-as, como tem feito, mas reiterando a cada eleitor o valor do seu voto, que, repito, não tem preço, tem consequência. A compreensão deste fundamento por si só equivale a uma verdadeira revolução cultural, uma mudança profunda de mentalidade. E é disso que precisamos, exatamente disto. As eleições municipais deste ano, em meio à crise, são uma oportunidade de proselitismo pedagógico, construtivo. As crises têm esse lado benéfico, quando delas se extraem exatamente as lições que encerram. Não podemos ficar apenas com o seu lado maléfico. Neste sentido, a presente crise mais que nunca precisa ser vista como uma atriz de renovação. Num ambiente como o que hoje temos, em que quase tudo está por ser feito, pode-se recomeçar a reconstruir o sistema e as instituições políticas em bases muito mais sólidas. Evitar erros já conhecidos, casuísmos, truques, manobras ou diversionismos. A contribuição inicial que precisamos dar é a de que, enfim, fazer a reforma política necessária se faz urgente. Diagnósticos já temos. Há anos, debatem-se as insuficiências de nosso modelo político-eleitoral. Na Ordem dos Advogados do Brasil, já tivemos a oportunidade de examinar o tema diversas vezes. Iremos fazê-lo novamente, exatamente no âmbito do Conselho Federal da UAB. Não poderíamos e não vamos nos omitir em tal questão. Sabemos que o sistema é falho, caro e desfuncional. Não é possível estabelecer coalizões limpas e efetivas num sistema partidário com inúmeros partidos com assento no Congresso e outros tantos em busca de obtê-lo. Não há, nesses termos, presidencialismo de coalizão, mas de cooptação. A pulverização partidária, além de confundir o eleitor, dá ensejo a conhecidas impropriedades, venda de votos, de tempo de rádio e televisão, de loteamento de cargos políticos, de gasto de verba do fundo partidário, entre outros temas que poderíamos aqui destacar. O dano maior é exatamente o padrão de insuficiência que tem pautado parte da nossa política nacional. Impõe-se, então, estabelecer cláusulas de barreira sem impedir o surgimento de novos partidos que, de fato, têm um conteúdo doutrinário, mas impeçam a promiscuidade das legendas de aluguel. Há muitos outros desafios, fontes de financiamento eleitoral, barateamento das campanhas, a partir da simplificação e despojamento dos programas de televisão, estabelecimento do recol para todos os cargos eletivos, fim da reeleição para cargos executivos, avaliar a conveniência de adoção do voto distrital puro ou misto, fim das coligações em eleições proporcionais, adoção do parlamentarismo ou do presidencialismo mitigado. Todos esses temas devem ser debatidos, nós temos que avançar. Temas estes que há anos estão em pauta, mas foi preciso chegar exatamente aonde chegamos, para que em torno deles se estabelecesse um compromisso mais efetivo de materializá-los, mas antes, tarde do que nunca. Tais questões não são de direita e não são de esquerda, são de interesse comum, pois estabelecem as bases para que o exercício democrático se exerça com ética, transparência e efetiva participação popular. É esse pacto que nós todos precisamos, de modo que se possa permitir que o país possa exercer sua pluralidade em bases harmônicas e absolutamente civilizadas. Divergir é inerente à democracia, é a divergência e, a partir dela, que nós temos uma rica e fecunda cultura política do país na medida que se observa as regras do jogo democrático. Assim sendo, não haverá vencidos ou vencedores, pois terá triunfado a causa comum, que é a consolidação do Estado democrático de direito. O país discute o impeachment da Presidente da República, já estando definido seu afastamento temporário. Não há o que se comemorar, não se celebram os traumas, mesmo quando decorrem de verdadeiro imperativo legal. Haverá, sim, razões para tal quando demonstrarmos na prática que assimilamos as lições que esta trágica conjuntura nos oferece. Antes de concluir, senhoras e senhores, quero, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, saudar os personagens principais deste ato solene. O presidente que sai, ministro José Antônio Dias Toffoli, que se desincumbiu com competência da difícil omissão que lhe coube neste período tão conturbado da vida nacional. E o presidente que o sucede, Gilmar Mendes, e assim como seu vice-presidente Luiz Fux, que terão a missão de dar seguimento a esse trabalho em ano justamente eleitoral. A UAB cumprimenta ambos e reitera aos ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux suas melhores expectativas, reconhecendo suas extraordinárias qualidades de experientes juristas e sensatos homens públicos. não temos dúvidas de que a esta altura a missão que vossas excelências assumem é uma missão de muito relevo. Agradeço por fim a oportunidade destas palavras que esperam contribuam para o que as motivou, o desejo de transfigurar a crise em oportunidade de reconstrução da vida pública nacional. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Cláudio Pacheco Prates Lamac por suas palavras e ressalto que os discursos proferidos que honram o poder judiciário integrarão os anais e a história do Tribunal Superior Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente da República Michel Temer excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça ministro Ricardo Lewandowski excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal senador Renan Calheiros na pessoa de quem são cumprimentados todos os membros do poder legislativo. Excelentíssimo ministro Dias Toffoli grande amigo que dirigiu este tribunal de forma exemplar nesses tempos difíceis. Excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de ontem e de hoje. Suas excelências os senhores ministros do Superior Tribunal Superior Eleitoral de ontem e de hoje. Suas excelências os senhores presidentes dos tribunais superiores ministro William Barros do STM ministro Ives Gandra do TST ministro Haroldo Cedras do TCU a senhora vice-presidente do STJ ministra Laurita Vaz Sua excelência o senhor ministro de Estado da Justiça doutor Alexandre de Moraes em cujo nome são cumprimentados os ministros de Estado e demais autoridades do Poder Executivo Sua excelência o senhor procurador geral eleitoral doutor Rodrigo Janot a pessoa de quem são cumprimentados os membros do Ministério Público Senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil doutor Cláudio Lamacchia a pessoa de quem são cumprimentados todos os advogados Suas excelências os senhores comandantes das Forças Armadas Suas excelências os senhores governadores começo mencionando o meu amigo governador Pedro Taques do meu estado Mato Grosso mas saúdo também os governadores do estado do Amazonas José Melo do estado do Distrito Federal Rodrigo Hollenberg do estado de Goiás Marconi Perilo do Pará Simão Jatene do estado de São Paulo governador Geraldo Alckmin Suas excelências os senhores embaixadores e representantes do corpo diplomático Suas excelências os senhores ministros de tribunais superiores Suas excelências os senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça também os senhores presidentes e desembagadores dos tribunais de Justiça dos tribunais regionais eleitorais federais e do trabalho eminentes autoridades religiosas militares e civis senhores presidentes de partidos políticos senhores presidentes de associações de classe caros jornalistas servidores deste e de outros tribunais nossos familiares querida Guilmar queridos Laura e Francisco e também Cecília senhoras e senhores entre perplexo e indignado o Brasil de hoje é um país tomado por sobressaltos é como se a cada manhã os brasileiros se pusessem a postos para esperar o escândalo da hora vexame se sucede em tal velocidade que até a já habitual demanda de manchetes sensacionalistas resulta estrangulada olhando-se o mal engendrado conjunto formado por esse impressionante ciclo de descalabros de afrontas a nossa ordem constitucional e institucional tão duramente conquistada e de ofensas a honra pessoal de cada cidadão tem-se a viva impressão de que nossa combalida república parece ter sido tomada de assalto por empedernida trupe de insensatos a esta altura contudo os fios tecidos por Penélope à noite não resistem à espera do amanhecer para serem desfeitos as tramas bem urdidas desse enorme emaranhado de falcatruas e de ignomínias se esvanecem no ar deixando em seu rastro sentimentos que vão do desânimo a repouso há porém algo de muito alviçareiro a refluir dessa sombria paisagem os protestos localizados nas maiores manifestações populares já havidas nesta parte do hemisfério a reunir milhões de inconformados mostraram ao mundo que o Brasil além de haver despertado da perversa da perversa mítica que o transmudou em eterno país do futuro afirma aos brados e de olhos bem abertos que quer mudanças substanciais e não promessas deslavadamente mentirosas a revelarem atroz cinismo o Brasil requer políticas públicas eficientes em vez de estratégias publicitárias o Brasil clama por planejamento realista e execução competente ao invés de ilusões pirotécnicas o Brasil mudou sim e muito de fato apenas 10 anos nos separam da incredulidade com que encaramos os tripúdios do famigerado mensalão é certo que uma década é pouco aos olhos da história mas entre nós significou visível reviravolta na até então sonolenta cidadania brasileira que hoje felizmente passa ao largo da inércia somos milhões a vindicar respeito às instituições a requerer eficácia e transparência na administração pública a exigir probidade e comedimento sobretudo de quem se investe do munos público sim é evidente não remanesce qualquer dúvida de que o país se reorientou guiando-se agora pelos ventos incontroláveis da participação cidadã se no julgamento do mensalão iniciou-se a decisiva sinalização de que vez por todas a era da impunidade e da complacência com os poderosos sucumbia vergada pelo peso inexorável de um judiciário plenamente côncio das próprias e inarredáveis responsabilidades no conserto institucional do país as competentes investigações em curso na operação Lava Jato comprovam de forma cabal que o Brasil leniente e apático ficou para trás o que prova o quão estruturante se revelou a Constituição Federal de 1988 para a consolidação definitiva do nosso Estado democrático de direito essa em suma a melhor notícia extraída desta onipresente crise embora tão avassaladora tormenta continue abalando fortemente o moral da população também demonstra interna e externamente a pujança e a solidez da democracia brasileira nosso mais valioso capital a tragédia de erros que desestabilizou a economia e destroçou o sistema político eleitoral teve afinal o condão de testar a consistência do nosso modelo poliárquico de distribuição de poder de maneira a garantir nos lugar seguro entre as maiores democracias do mundo tal triunfo singular excelso e vitalício é mérito atribuível decisiva e exclusivamente aos brasileiros não custa repisar portanto que apesar de tantos e tão explosivos problemas a despeitos de terríveis e ininterruptas tempestades soubemos resistir bravamente a esse imenso revolto mar de desmantos valendo-nos apenas de ferramentas legais de modo que continuamos persistentemente a consolidar nossas vitórias civilizatórias neste que já é o mais longo período de normalidade institucional da república nada obstante passa da hora de escrutinando nossos erros mirarmos soluções efetivas a começar pelo desenlace da abissal crise política que engessa a administração pública tão assombrosa conflagração conjuntural demonstra que o modelo político eleitoral de há muito já se esgotou teremos que testar neste que será o maior do sufrágio modelo que assentado em bases frágeis e pouco realistas não parece fadado ao sucesso infelizmente tem que se dizer com toda sinceridade se muitos são os desafios todavia imensa é a disposição de enfrentá-los para tanto a justiça eleitoral encontra-se apta a vencer um a um todos os entraves a exemplo do despropósito que levou ao corte orçamentário de um terço da verba destinada justamente a realização do evento maior de evento de maior afirmação democrática pátria as eleições este tribunal tenho repetido não compactuará com qualquer tipo de astúcia que conduza a mínima assimetria capaz de deslegitimar o processo eleitoral a exemplo dos abusos econômicos e políticos que tanto macularam as últimas disputas agora objeto de detida e rigorosa análise judicial neste ponto até que fique definitivamente esclarecido e introjetado vale repisar que o Estado democrático de direito brasileiro há de ser sempre mais forte que o desatino dos poucos que patrocinaram o desconcerto atual o vigor e a consistência do nosso aparato institucional aliados ao trabalho competente e determinado potencializados pela vontade de mudança e pela crença dos brasileiros no bem e na verdade haverão de se alimentar com o resistente amálgama da esperança caminho para o futuro mais honrado e promissor encaro esse enorme desafio com a tranquilidade e confiança ânimo que mais se robustece ante o fato de haver recebido o tribunal da gestão como já disse segura e serena do ministro Dias Toffoli cuja visão republicana possibilitou sempre exemplar cooperação institucional que ora de público agradeço além disso sei que a todo momento e em qualquer circunstância poderei contar com o valioso apoio do senhor ministro Luiz Fux vice-presidente deste tribunal bem assim com o qualificado auxílio do corpo funcional desta corte tudo e todos voltados em perfeita sinergia ao melhor desempenho da árdua mas nobilíssima missão de preservando a legitimidade e a transparência do processo eleitoral cumprir e honrar a um só tempo a constituição federal de 1988 encerro agradecendo aqui a presença do presidente Sarney que tanto contribuiu para a consolidação da democracia entre nós e omulo votos de sucesso ao professor Michel Temer nesta difícil missão senhoras e senhores agradecendo a todos que compareceram para prestigiar esta sessão solene quero em nome do tribunal e dos novos dirigentes deixar aqui o nosso profundo agradecimento muito obrigado ficamos por aqui depois da sessão solene de posse dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux como presidente e vice-presidente respectivamente do tribunal superior eleitoral o presidente interino Michel Temer participou da cerimônia que acabou agora no TSE na sequência fique com o jornal NBR continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal